É mais um pinto que você imagina Não se intimida porque sua colega sabe mais É só você montar por cima de mim O mais difícil que já fez agora sempre contrai O mais difícil que já fez agora sempre contrai Escanse todos os problemas que tu tem Feche os olhos e se entrega com força pro pai É putaria que elas querem, putaria É putaria que elas querem, putaria Vai passando a xerequinha na piroca dos cria Vai passando a xerequinha na piroca dos cria Tu, 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 tu Se a peca foi peca, divide essa tcheca, vai sentar com força pros meninos da favela em paz É mais simples do que você imaginar, não se intimida porque sua colega sabe mais É só você montar por cima de mim, o mais difícil tu já fez agora sempre contrai O mais difícil tu já fez agora sempre contrai, o mais difícil tu já fez agora sempre contrai Esquece todos os problemas que tu tem, fecha os olhos e se entrega com força pro pai É putaria que elas querem, putaria, é putaria que elas querem, putaria Vai passando a xerequinha na piroca dos cria, vai passando a xerequinha na piroca dos cria Tu, nós bota nela, onde chegou o fedador de pereleca Se a peca foi peca, divide essa tcheca, vai sentar com força pros meninos da favela em paz Eu, tu, nós bota nela, onde chegou o fedador de pereleca Se a peca foi peca, divide essa tcheca, vai sentar com força pros meninos da favela em paz Pega de pica, divide essa tcheca, vai sentar com força pro pai Fica de pica, divide essa tcheca, vai sentar com força pro pai Ela usa lança, fuma balão, ela usa lança, fuma balão E pra pagar o consumo, ela dá o xerecão Ela usa lança, fuma balão, ela usa lança, fuma balão E pra pagar o consumo, ela dá o xerecão Toma encaixada, vem botada, dá botada, encaixada Ele põe, volta pra botada, encaixa, dá muito braço Ele põe, volta pra botada, tu fica enlouquecida Ele põe as coisas atrás Toma encaixada, vem botada, dá botada, encaixada Ele põe, volta pra botada, encaixa, dá muito braço Ele põe, volta pra botada, tu fica enlouquecida Ele põe, volta pra botada, tu fica enlouquecida Ele põe, volta pra botada, tu fica enlouquecida Ele põe, volta pra botada, encaixa, dá muito braço Ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Eripa confesso tu tem moral Vinha aqui na favela pra sentar o pão Vinha aqui na favela pra sentar o pão Uma sentada daquela nervosa E faz um tempo que tu foi e tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi de... Eu sei que tu gosta, essa é a hora